E olha, na tarde desta quarta-feira, foram apreendidos 547 quilos de maconha e sim água clara. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-262 quando abordaram um veículo, um Fiat Uno com placas de Itapevi, do estado de São Paulo. Ao ser abordado, o condutor apresentou um certo nervosismo, contradições sobre a viagem até o estado do Mato Grosso do Sul, o que ele veio fazer pra cá. E ao verificar o interior desse Fiat Uno, olha o que a polícia encontrou aí, ó. A equipe constatou grande quantidade de maconha no porta-malas, ali no compartimento dos passageiros. Além disso, o veículo estava com seus sinais de identificação aí com indícios de adulteração. O condutor informou que carregou o entorpecente em Maracajú, no Mato Grosso do Sul, e que receberiam a quantia de 5 mil reais pra transportar até o estado de São Paulo, né? Mas não deu certo, né, bebê? Ele foi preso, a droga foi apreendida e foram encaminhados aí pra polícia civil de Água Clara. Olha a quantidade de entorpecente que tinha no interior desse veículo. O ninho, o ninho estava... É! É a ervinha do mal. Olha o quanto de dose que não dava essa carga aí, hein? Eu vou te falar uma coisa. Parabéns aos policiais rodoviários federais aqui da nossa região. Aquilo que eu falo, né? A população de bem aplaudindo. E quando a sirene canta, meu querido, quando a sirene canta, não tem pra ninguém. Parabéns, policiais rodoviários federais, patrulhando aí as nossas rodovias aqui, trazendo mais segurança pra população de Três da Goz e toda a nossa região. Aliás, eu quero aqui agradecer ao carinho que o pessoal recebe a gente aqui na Delegacia de Polícia Rodoviária Federal aqui de Três da Goz, ali na Orla da Lagoa, né? Obrigado a toda essa equipe maravilhosa aí, né? Fomos lá, tomamos um cafezinho lá também, nosso querido comandante aí, né? O inspetor, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência também. Tá todo mundo acompanhando o pulseiro de prata. Alô, Rodrigão! Tamo junto, viu?